Bom dia! Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Mais de 85% da população já recebeu ao menos a primeira dose da vacina contra o Covid-19 em Alfenas. Venda de carros usados está em alta na região. Campanha Patinhas da Praça 2021 tem como meta de 500 kg em doações de ração para este ano. Veja como foi a celebração de despedida do Padre Reinaldo Rezende na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Você nos acompanha pelo canal 33HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é daqui a pouco, ao meio-dia. Até lá!